Ei, Evilácio Mota! É pra cá, é pra frente, é pra ser, cara! Hoje é o aniversário dele, viu, papapá? Evilácio Mota! Todo ano nós tá aqui cantando! Isso! Ei, seu moacinho, pai de Evilácio Mota É um cidadão de bem Seu filho está satisfeito com o pai que ele tem Tenho certeza que o senhor também tá satisfeito O filho que o senhor tem também, gado Ei, 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 ei Tem nosso amigo João Paulo, que é um batalhador Marca a presença na festa, é que é um vereador Não é brincadeira, não E nem tu tem gozão, também é merecedor Alexandre Nascimento também é vereador Trabalha pelo seu povo, a eleição já ganhou Tô cantando pra o senhor, senhor tá de parabéns No lugar que chega também, no posto da pração A prefeita Cidane, que é mulher de qualidade Seu trabalho tem respeito com muita sinceridade Por isso o povo abraça a ela, que ela é bonita e bela na sua comunidade Até isso no mercadinho que acaba de valor Irão construtor que é um cidadão de bem Cabo de qualidade com muita sinceridade E dá canto pra você também O grande melho do peixe tá aqui, eu quero abraçar O grande melho do peixe tá aqui, eu quero abraçar